Música Há tempos precisei falar Coisas que a gente aprendeu Tentar e começar Pois no tempo se perdeu Esquecer você Por quê? Já me enganei por várias vezes Tem coisas que não dá pra entender Esconder a verdade Pra mais tarde não se arrepender Me abri pra você Será esse o momento? Será esse o momento? Há tempos precisei falar Coisas que a gente aprendeu Tentar e começar Pois no tempo se perdeu Esquecer você Por quê? Já me enganei por várias vezes Tem coisas que não dá pra entender Esconder a verdade Pra mais tarde não se arrepender Me abri pra você Será esse o momento? Será esse o momento? Será esse o momento? Já me enganei por várias vezes Tem coisas que não dá pra entender E esconder a verdade Pra mais tarde não se arrepender Me abrir pra você Será isso o momento? Já me enganei por várias vezes Tem coisas que não dá pra entender E esconder a verdade Pra mais tarde não se arrepender Me abrir pra você Será isso o momento? Coisas que apertam o coração Será a hora de me abrir ou não?